Eu não tenho vontade de ficar com ele, depois de tudo, juro, eu olho no Nizam, eu não consigo olhar pra ele. Eu não acho ele, é feio julgar a beleza dos outros, mas é porque ele é bonito, mas é uma beleza que me atrai, assim. Pois é, também não é muito meu tipo, eu não sei se lá fora, eu sei lá. Seria, né? É, mas assim agora, eu olho o feed BBB, eu tento não olhar pra ele, né? Na festa assim eu fico assim, ó. É que é atração, amiga, assim, é atração. Aí eu vejo ele postando no feed BBB, ele sorrindo aos suíços dele, lindo, aí eu fico assim. Aí às vezes eu olho pra ele, ele tá me olhando, aí eu fico assim. Mas é atração, não tem jeito não. E eu acho que é atroxice também, porque aí eu não quero. Aí eu vejo ele sendo manipulador com as pessoas assim, aí eu falo, nossa, não quero, que é isso que eu te falei. Eu fico pensando, não, não posso querer uma pessoa assim. Aí ele passa na minha frente, toma banho, às vezes eu tô fazendo chapinha, aí eu vejo ele pelo espelho tomando banho. E aí eu vejo ele, 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 eu vejo ele